Olha só, na costura não, cara. É pra você fazer o bora. Vambora. Abdominal. Isso, pezinho na parte. Não, desce. Bora. Isso, isso aí. Isso aí. Bora, bora, bora. Acelera, acelera. Três. Não. Vambora, acelera. Isso. Acelera. Só 20 aí, bora. 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 Isso. Isso aí. Isso. Muito bom, muito bom, muito bom. Bora. Bora, bora. Repara dois. Bora, 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 bora. Bora. Vai, 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 vai. Que eu vou trocar já já. Bora. Vamos lá. Acelera, acelera. Acelera, acelera. 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 Troquei. Troquei. Bora. Troquei. o pé em cima. O pé, o pé. O pé. When you start pisando. Olha, when you start pisando. Olha, when you start pisando. Isso aí. Vai, vai. Isso. Vai. Vai lá na bola. Lá na bola, lá na bola. Tentou, pé. Deita, se for da bola. Deita. Não. Vai, vai pra baixo. Isso aí, ó O joelhinho, olha aqui, o joelhinho Não, tira, tira a mão da bola Olha aqui, ó Estou estressando, ó Isso, uma cruz dessa perna Uma cruz da perna, isso Isso aí, ó Isso aí, ó Zigue-zague e volta com o pé só Com o pé só Bora Aí eu vou descer aqui Ninguém pegou essa, né, menininha? É, estou vendo, não vai Sou só vinte anos, vai, troca